Vem cá, me diz uma coisa, como que um jogo que você precisa pegar os itens atrás de você na maior parte do tempo, que utilizam os moves, não tem um botão de giro? O jogo simplesmente não tem um botão de giro, sendo que você precisa pegar os itens na maior parte do tempo atrás de você, e o jogo não tem um botão de giro, e o tracking tá péssimo. Deixa eu te falar, viu? Mas vamos não ir pro vídeo. Fala galera, Rafa aqui na área pra falar sobre Truth Anything, ou melhor dizendo, jogue qualquer coisa. O jogo lançado originalmente na Steam em junho de 2018, foi lançado na PSN no dia 6 de fevereiro de 2020. A proposta do jogo é bem legal, à sua frente você possui uma grande quantidade de zumbis subindo pela parte exterior de prédios bem altos, e atrás de você, em alguns ambientes como quartos, escritórios e cozinha, possui uma grande quantidade de itens que são usados pra atacar e matar esses zumbis. E sim, o jogo também tem muitas armas que são usadas em uma determinada fase, como pistolas, metralhadoras, carabinas, granadas e até uma bazuca. Cada fase possui um chefão e um NPC, pois teoricamente nós estamos ali pra salvá-lo. Mas ele é propositalmente irritante, porque ele não para de falar e se movimentar a nenhum segundo. Apesar de que é possível tirar o volume da sua voz nas opções, mas quando você se irrita de uma vez por todas com ele, também é possível atacá-lo lá embaixo pra matar alguns inimigos zumbis. A física do jogo é boa, e a imersão é fantástica, porque a sensação de vertigem é muito, mas muito forte mesmo. E parece realmente que se você se descuidar, você pode cair do parapeito a qualquer momento. Inclusive, recomendo tomar cuidado, caso você ainda não esteja totalmente acostumado a jogar VR. Porém, apesar de toda essa imersão, tudo vai por água abaixo, pelo tracking horrível e pela falta do botão de giro, como eu disse lá no início do vídeo. A dificuldade é desafiadora, mesmo no nível mais fácil. Eu ainda consegui passar de algumas fases no normal, mas é no difícil que a coisa pega de verdade. Até porque você também joga contra o tracking. Eu levei 8 horas pra zerar o jogo e suas 6 fases, porque eu precisei de várias tentativas em cada uma delas. Mas conforme você vai jogando, vai descobrindo quais são os objetos mais potentes e mais eficientes contra os zumbis. Os gráficos são muito bons no PS4 Pro. Ele tem um estilo hack-roam, que particularmente muito me agrada. O jogo não possui legenda em português, apenas em inglês e espanhol. Mas não é nada que interfira muito na experiência, já que a história do jogo é bem rasa. Ah, e o jogo também possui troféu de platina. Bom, pra finalizar, eu ainda acho que o estúdio Visual Light tem que trabalhar e lançar updates pra tornar esse jogo uma opção divertida pro PS VR. Incluindo os botões de giro, melhorar a posição das mãos em relação aos moves, incluindo uma opção de deixar a mira ativa o tempo todo, melhorar a posição dos NPCs e fazer uma correção geral em relação ao trekking. Vou ficar de olho, e caso tenha atualizações, eu vou postar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá. Então é isso, galera. Se você quiser conhecer outros lançamentos VR, não deixe de se inscrever no canal e não esquece de deixar um like também, beleza? Valeu! Não! 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 Tchau!